Música Quem lhe deu um nome? No olhar de quem você se reconheceu primeiro? Quantas canetas escreveram histórias sobre você? Porque eu, você, todos nós, só existimos pelos olhos dos outros. Esses grandes outros de que fala tanto a psicanálise. Eu existo porque escutei muitas histórias sobre mim mesma. Histórias de adultos poderosos da minha infância. Meu pai, minha mãe, minha professora, a benzedeira, o andarilho, o tocador de sinos. Todos eles, a palavra de todos eles me constituiu. E eu continuo, ainda hoje, atualizando histórias sobre mim. Eu continuo, ainda hoje, me procurando no olhar do outro para me reconhecer. É também pelas histórias desses outros que eu me constitui menina e, depois, mulher. Esses outros iam me dizendo que meninas precisam ajudar nas tarefas domésticas, que não podem ser desbocadas e que tem que se dar ao respeito. Que mulher bem-sucedida tem que ter um marido e, de preferência, filhos e uma casa para cuidar. Depois, o meu irmão, um ano mais novo que eu, teve que aprender a ser menino. E, depois, ele se tornou homem. Crescemos juntos, dividimos a mesma escola, a mesma casa, os mesmos pais, a mesma pobreza. Mas o mundo tinha expectativas muito diferentes sobre nós. Ser menino e ser menina é, então, uma realidade fabricada, fabricada no discurso. São construções culturais, arbitrárias, portanto. O que eu tenho de real é um corpo biológico, que é diferente do corpo dos meninos. Agora, como eu devo me comportar com esse corpo? São construções culturais. A essas convenções deu-se o nome de gênero. Um dia, convencionou-se que as coisas seriam de um jeito e não de outro. Naturalizou-se narrativas na medicina, na política, na arte, na educação. Sobre os papéis sociais de homens e de mulheres. A escritora nigeriana Shimamanda, em sua fabulosa palestra O Perigo da História Única, afirma que é importante termos acesso a muitas narrativas, inclusive sobre nós mesmos. Elas, essas narrativas, vão ampliando a nossa capacidade de compreender a realidade. Vão esvaziando aquela tentação que temos de explicar fenômenos complexos com uma única e grande narrativa. Quando temos acesso a muitas histórias, nós não nos satisfazemos mais com generalizações do tipo As mulheres são mais inseguras. Os homens são mais assertivos. As mulheres são mais sentimentais. Os homens são mais racionais. Ter acesso a muitas narrativas é uma maneira de educar o nosso olhar para a complexidade da vida. Nos educa para não sermos preconceituosos. Nos educa contra a cultura do holocausto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a vergonhosa quinta posição mundial de taxas de feminicídio. E os números só crescem, infelizmente. O feminicídio é um crime hediondo cometido contra as meninas e as mulheres pela sua condição de gênero. Ou seja, meninas e mulheres morrem porque possivelmente não se ajustam àquilo que é esperado delas pelos homens que as matam. Ou seja, que não fiquem em casa, que não usem roupas curtas, que não estudem, que não trabalhem, que não argumentem, que não desobedeçam. O Atlas da Violência estima que ocorra no Brasil entre 500 e 500 mil estupros por ano, considerando que apenas de 10% a 15% dos casos são notificados. Esses números alarmantes são retroalimentados por narrativas que apresentam a menina e a mulher como objeto à disposição do prazer alheio. No meu doutorado em linguística aplicada, eu investiguei narrativas de abuso sexual infantil. E eu descobri que existe um certo roteiro para as vítimas narrarem a sua violência, a violência sofrida, para que sejam consideradas vítimas autênticas. Se essa narrativa não coincidir com as expectativas sociais, elas podem ser desacreditadas. Esses roteiros universalizantes, então, podem aumentar o sentimento de trauma e de inadequação, porque as pessoas não se reconhecem na narrativa oficial. Porque acontece que todo ser humano vive de uma forma muito individual as suas experiências. E quando a narrativa é muito roteirizada, ela pode não ser um lugar seguro para organizar eventos tão dolorosos e caóticos. Uma vítima autêntica nunca pode andar sozinha à noite. Não pode beber, não pode usar roupas curtas, mas, caso contrário, ela estará pedindo para ser violentada. Uma vítima autêntica luta com o seu agressor. Caso contrário, ela estará consentindo. Uma vítima autêntica fica prostrada indefinidamente. Caso contrário, ela terá exagerado na sua narrativa. Eu tenho uma coluna em um jornal local em que publico contos e crônicas. E eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que me propõem temas e histórias. Isso me comove porque mostra que as pessoas têm necessidade de se enxergarem nas histórias, de terem as suas experiências legitimadas. Uma leitora me escreveu certa vez dizendo que ela precisava se enxergar em um texto. Que ela precisava se sentir uma mãe viável, uma mãe possível. ocorre que essa mulher foi mãe na adolescência e o companheiro dela era extremamente ciumento. Não permitia que ela trabalhasse e que ela estudasse. Ficou anos nessa relação até que conseguiu sair e foi buscar a sua autonomia. Enquanto isso, o filho ficou com o pai. Essa mãe pagou pensão, comprou material escolar, comprou roupas, visitava a criança, mas nada disso foi suficiente. Ela ficou condenada pela sociedade como a mãe que abandonou o filho. Como a mãe não suficiente. O homem tem toda a licença para ir para o mundo e não precisa se explicar muito e não precisa sentir culpa, porque a sociedade só consegue aceitar quando é a mulher a ficar em casa e cuidar dos filhos. E isso são concepções de gênero em ação. Contar a sua história, então, foi uma espécie de redenção. Contar a sua história deu existência a ela. Restaurou a sua dignidade de mãe. Clarice Lispector disse certa vez que escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. As narrativas organizam as nossas experiências e nos ajudam a lidar com os absurdos da vida. São um recurso para construir e reconstruir a realidade. E a realidade é sempre uma disputa de narrativas. Por isso, contar histórias é exercer poder. E é por isso que os diferentes feminismos são tão cruciais para ampliarmos o nosso repertório de narrativas. As narrativas feministas dão voz às mulheres para que se narrem a partir dos seus lugares de fala. Os feminismos desafiam justamente as versões universalizantes da realidade. Desafiam os narradores que historicamente tiveram a caneta na mão. E a caneta, assim como o membro masculino, são símbolos e instrumentos de poder. Os feminismos, então, nos libertam da grande narrativa sobre o papel da mulher e do homem na sociedade. São uma alternativa à paternidade mística da criação. São uma alternativa às representações masculinas sobre as mulheres. Tem um ditado africano que diz que os caçadores são sempre bem-sucedidos. Porque os leões não podem contar a sua versão da história. Historicamente, a mulher é narrada pelo homem. E é, portanto, uma personagem aprisionada em seus textos. Transformada em uma visão perfeita de si mesma. Bela, frágil, angelical, recatada do lar, magra, passiva, imóvel, sempre necessitada de resgate e de proteção. Por outro lado, as mulheres ativas são sempre as perdidas, as mandonas, as curiosas, as monstras, as bruxas, as loucas. É comum na literatura masculina uma doce heroína dentro de casa fazer oposição a uma megera fora da casa. Contar histórias aumenta a nossa capacidade de sentir empatia pelos outros. aumenta as chances de construirmos um mundo realmente capaz de abraçar a diversidade. E eu não uso a palavra diferença, mas diversidade. Porque diferença pressupõe que exista um parâmetro a partir do qual se mede todos os outros grupos sociais. E este parâmetro normalmente é branco, heterossexual e masculino. Minha filha Valentina, de nove anos, é exposta a histórias com múltiplas versões de heroínas, como as heroínas negras, por exemplo. Altivas, corajosas, orgulhosas de sua pele e de seus birotes. Apresentar personagens negras é educar o olhar contra o racismo. Ela também tem acesso a histórias que problematizam a heterossexualidade como única possibilidade de viver o amor. Uma vez ela me disse que tinha visto duas moças se beijando na praça. Com a respiração suspensa, perguntei a ela o que ela tinha achado disso. Ela me respondeu que tinha achado muito frio para elas estarem na rua. Certa vez, a professora da minha filha explicou que o homem fez importantes descobertas no último século. Imediatamente, ela questionou se as mulheres não haviam feito nenhuma. A professora explicou que a expressão o homem implicava também a mulher, claro. É inegável que a lista de mulheres importantes acabe em duas ou três, porque elas foram sistematicamente reduzidas pelas narrativas oficiais, como tendo um cérebro menor, como não tendo capacidade de criar, como naturalmente inclinadas à histeria e à loucura, como tendo nascido para o seu destino, que é a maternidade e a domesticidade. Essas narrativas sustentam a desigualdade de gênero, que ainda hoje prejudica todas as mulheres. Falar de gênero é, portanto, desafiar essas narrativas e reduzir as desigualdades. Eu não utilizo também a palavra tolerância, porque tolerar significa me colocar em uma posição de superioridade em relação ao outro. É como dizer do alto da minha presunção, ok, eu permito que você exista, mas não se espalhe, fique dentro quietinho do seu armário, não precisa beijar em público. As palavras importam e não é um debate frívolo e sem relevância. Como linguista aplicada, eu sei que a língua não é neutra, ela é um signo político, ela é um signo de poder. Por isso também é tão importante que utilizemos o feminino na língua. Se é pela língua que existimos, todas as pessoas não nomeadas são apagadas, o que é uma violência simbólica. No Brasil, o tema da linguagem inclusiva de gênero é visto como uma irrelevância, uma bobagem. Essa recusa do feminino, essa diminuição do feminino, essa anomalia da linguagem reflete uma anomalia da sociedade. No belíssimo filme brasileiro Narradores de Javé, um povoado é ameaçado de ter que sair da vila porque uma represa inundaria tudo. O pavor deste povo era a possibilidade de deixar de existir, de não deixar rastros sobre a terra. Assim, eles têm a ideia de escrever um livro. Todos se engajam ativamente nessa tarefa como uma reação à morte. Porque a gente conta histórias para sobreviver ao horror de não ter uma história. Contra o horror de desaparecer para sempre. Temos muitos jeitos de morrer. Por isso, as narrativas dos diferentes feminismos são uma reação contra a morte, não só física, mas também simbólica, de tantas mulheres ao redor do mundo que ainda sofrem preconceito, que ainda recebem salários menores, que ainda acumulam tarefas domésticas, que não participam dos espaços de poder nem para decidir coisas que dizem respeito ao seu corpo e à sua vida. Precisamos contar a nossa história, nossas múltiplas histórias, a partir do nosso lugar, não de um lugar colonizado. E, além de contar nossas histórias, precisamos legitimar as histórias de todas as mulheres. Precisamos nos reconhecer umas nas outras. Precisamos de solidariedade e não de competição. Os feminismos são isso. São a busca por um equilíbrio de narrativas. É devolver às meninas e às mulheres uma autoimagem positiva. Significa que nós precisamos assumir a autoria das nossas histórias. As narrativas feministas são um manifesto contra o paraíso tirânico, o paraíso que nos exige silêncio e submissão. Esse paraíso nos mata, tem nos matado historicamente. Por isso, contar a nossa história implica fugir do paraíso, implica abraçar os demônios. Nossa inconformidade, nossa fome, nossa curiosidade, nossa insubordinação, nossa raiva, abrem espaço para uma poética feminina. Os feminismos nos devolvem a caneta, nos devolvem o poder e devolvem a nossa própria imagem soterrada sob as cópias de nós mesmas. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos